Música 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 Para quem não me conhece, não sabe o meu testemunho Eu era uma pessoa Que vivia Com um pé na igreja, um pé no mundo Fazia Coisas erradas que não Agradavam a Deus E até que um dia Deus resolveu tocar Na minha ferida Porque a promessa que ele tinha Na minha vida, que ele tem na minha vida Tinha que ser cumprida Tem que ser cumprida Algumas promessas já foram cumpridas E outras ainda vão ser cumpridas E Deus tocou na minha ferida Eu pensei em parar Pensei em desistir Pensei em me entregar para o mundo Das drogas Entregar para o mundo E entregar para Satanás a minha vida Deixar ele fazer o que quiser Mas o Senhor me resgatou Eu consegui O Senhor me tirou de lá Eu consegui levantar E hoje eu estou aqui Vou lamar um hino Que fala muito Pai, sei que eu preciso ouvir a tua voz Quando estou no vale me sentindo só Tudo ao meu redor E já vou sobre mim Pai, abre os meus olhos Eu quero te ver Crê em tua palavra Crê em teu poder Estende a tua mão E toca a mim Luto com meus forços Deixa o Deus agir Sem tua presença Eu não saio daqui Mas se o Senhor for comigo Eu não vou temer Traz a tua glória ao meu coração Toda minha vida Entrago em tuas mãos Essa é a hora de tomar a decisão Ou fico caído Ou me levanto Me entrego Eu me rendo Ou eu luto Duvido Ou coloco A minha fé em ação Pra ser campeão Vou seguir em frente Ou para agora Tenho uma escolha Nessa hora Escolha a tua bênção E não abro mão De ser um campeão Luto com meus forços Eu não abro mão Ou fico caído Ou me levanto Me entrego Eu me rendo Ou eu luto Duvido Duvido Ou coloco A minha fé em ação Pra ser campeão Vou seguir em frente Ou para agora Tenho uma escolha Nessa hora Escolha a tua bênção E não abro mão De ser um campeão Eu não abro mão Eu não abro mão Eu não abro mão Eu não abro mão Eu não abro mão